Seja bem-vindo ao canal. Se eu falasse para você que o RDNA1 é possível rodar Raytrace sim, e isso é uma manobra que a AMD e muitas outras empresas como a NVIDIA fazem para que você seja forçado a trocar de placa. Claro que esse recurso não vai rodar na sua plenitude nessas placas, tá? Afinal de contas, elas têm um processamento que realmente fica bem difícil com Raytrace, mas aí mostra muitos jogos que poderiam estar saindo com Raytrace e ainda não saem. Sem falar de jogos, como eu fiz um vídeo aí no canal falando do nosso Xbox One X, que não sairia alguns jogos que existem já para o Series S por devido recursos técnicos, aonde vou mostrar para vocês que vocês podem estar ativando via código o recurso dentro de um jogo para placas que não tem nenhum tipo de processamento de Raytrace. Seja muito bem-vindo ao canal e vamos ao vídeo. Pessoal, primeiramente eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte, tá? Eu vou abrir o jogo Battlefield V. Eu vou mostrar aqui, já está lá no jogo os códigos que eu digitei, mas eu vou deixar aí nos comentários os códigos para ativar, para desativar e para fazer a regulagem da qualidade do Raytracer de 1 a 20. Com 20 é o máximo, tá? Na minha placa 5700XT eu consegui 3 FPS, fica muito pesado, mas com 8 o efeito ficou bem interessante e você consegue rodar de boa sim, tá? Eu vou para o BF e a gente já vai ver como que faz isso no jogo. Pessoal, estou aqui no jogo, tá? Lembrando, a minha placa é uma RX 5700XT RDNA1, onde eu não possuo recurso de Raytracing. Se eu entrar em contato com a AMD, ela vai falar, não, sua placa não é compatível, ela não roda. Você tem que comprar uma da série 6000, tá? Aqui vocês podem ver que eu estou com o reflexo do poste de todas as coisas aqui habilitadas. Eu vou desabilitar para vocês verem, tá? O comando eu vou deixar aí, está na descrição do vídeo, mas eu vou colocar ele aqui, o falso, o final falso, só para a gente poder desabilitar. Desabilitei o Raytracing. Vocês podem ver que tem um reflexo normal que a gente vê em jogos, que é o reflexo de ângulo, tá? E geralmente é de coisas que estão longe. E muitas vezes nem aparece a maioria. Por exemplo aqui, eu não tenho mais o reflexo do carro, tá? Vocês podem ver que o reflexo do carro sumiu, tá? Eu tenho um reflexo ali que não existe, uma passagem, um vão ali, o rapaz passou, não fez nada. Não tenho o reflexo do poste aqui, não tenho nada, enfim, está desligado. Para habilitar, qual é o comando? Vocês vão respeitar o que é letra maiúscula, minúscula, ponto e espaço, tá? Mas aqui eu vou digitar, seria pastprocess.screenspaceraytracingenabledru, tá? Seria de verdadeiro. Eu vou habilitar o console, tá? Essa tecla do console eu vou deixar aí na tela porque eu não sei o nome dela, tá? Então eu vou deixar aí para vocês qual é a tecla, vocês procurem no teclado de vocês. Então eu vou vir aqui e vou colocar True. Habilitei e estou com o Raytrace habilitado. Vocês podem ver aqui que eu tenho o Raytrace do poste, eu tenho o Raytrace do caminhão ao fundo, eu já tenho o Raytrace do reflexo aqui, da porta, deixa eu ver se o pessoal passa, do pessoal passando na tela, tá? O que eu quero dizer aqui? Não é que esse, nossa, incrível, vai rodar perfeito. Não. É óbvio que uma RDNA 2 ou uma outra placa dedicada vai conseguir fazer esses efeitos muito melhores. Não estou discutindo isso. O que eu estou dizendo é o lado comercial de te forçar a comprar um novo modelo de placa quando eles poderiam lançar com você regulando. Aqui, para vocês terem ideia, tá? Repetindo o comando aqui, só que de uma forma diferente, a parte de qualidade. Em vez de você escrever no final, Raytrace, quality, enable, tree ou falso, você vai colocar quality. Aqui eu estou no 8. Eu posso colocar 20, só que vai ficar super pesado, vai baixar para 3 FPS. Mas eu tenho como ir de 1 a 20 e ver se meu equipamento aceita. Por exemplo, você tem uma RX 580. e com 8 também abaixou demais o FPS. Coloca 4, coloca 3 e vê ali. Você vai ter o efeito na tela. Eu vou mostrar aqui para vocês com 1, tá? 1 de qualidade e vocês vão ver que o efeito está na tela. Estou aqui, ó. 1 de qualidade, o efeito está lá. Você não vai perceber muito. Agora eu vou colocar aqui para vocês verem 20 de qualidade, ó. Deixa eu só aqui, aqui. Deixa eu só encontrar aqui. Vou pôr 20 de qualidade. Pronto. Já começou a dar lag, por quê? Realmente é um efeito pesado, tá? Vou voltar para o 1 novamente, para vocês verem. Que aí roda normal, sem problema nenhum, tá? Ativei. Pronto. O jogo voltou os FPS lá em cima. E o efeito está ali. Ele está lá presente no jogo. O que eu gosto de deixar no meu setup aqui no caso, que eu vi que roda muito bem, é a qualidade no 8. Pronto. Aqui eu tenho os FPS a 60, tranquilo, tá? Tranquilo. Tranquilo para jogar, ó. Estou jogando aqui, ó. Na parte... Claro que eu não estou no modo jogo aqui, mas está acontecendo tudo na tela. Estou no modo espectador só para a gente mostrar. Eu tenho o reflexo do carro. Eu tenho o reflexo aqui desse poste. Eu tenho o reflexo aqui da cabine. Eu tenho o reflexo aqui da porta. Ou seja, ele realmente ativa, tá? Então você, por curiosidade, você também pode fazer isso na sua placa, independente da sua placa ser da NVIDIA ou da AMD, tá? Mas de repente, ah, eu tenho uma RX 570. Eu tenho uma série 5600. Está aí como você ativar e ver como funcionaria a sua placa com o Raytrace, tá? Eu vou ver se depois eu descubro isso para outros jogos, tá? Porque o que eu percebi? O jogo tem que ter o console de comando. Quando você clica na tecla, ele tem que aparecer ali o console para você digitar. Jogos que tem isso. Doom Eternal, Doom. Aí eu tenho que ver quais são compatíveis com o Raytrace. Eu estou aguardando o amigo meu, Jeffel, com a RX 580, fazer o mesmo teste aqui para confirmar para vocês que serve. Mas se vocês tiverem e fizerem e ficar certo também, pode deixar aí nos comentários para o pessoal ver. Mas está aí. Daria para a gente ter sim. Isso me leva lá atrás novamente no console Xbox One X. Onde, ah, ele não pode rodar certos recursos, nem o Raytrace, por isso que o jogo não estão não perdendo tempo. Será que ele não rodaria com um códigozinho ali para dizer, olha, o Raytrace pode ser nível 3, vai? Deixa só habilitar para ver que tem um reflexo e acabou. Então fica complicado esse negócio de, ah, a tecnologia do outro é muito mais avançada do Series S. Por isso que eu não concordo e falo nos meus vídeos. Daria para rodar muitos jogos? Sim. Não exatamente como é no outro, mas daria. E aqui eu estou rodando em uma placa que não tem RDNA 2, tá? É uma RX 560 de RDNA 1, primeira versão, e eu consigo rodar o recurso de Raytrace. E eu tenho quase certeza absoluta que isso aqui vai habilitar em uma RX 580 também, tá? Então fica aí mostrando para vocês que realmente funciona, tá? Vou desligar mais uma vez, vou ligar só para a gente ver, tá? Que realmente vai aqui, ó. É verdadeiro, falso. Desliguei o recurso de Raytrace do jogo, tá? Minha placa já mostra que ela agora deve estar com um FPS de sobra, porque esse jogo dá sempre levar a cacetada. Aí eu vou ligar novamente, tá? Vou ligar novamente o recurso de Raytrace. E pronto. Está tudo lá funcionando. Pessoal, e é isso aí. Vocês viram que o recurso funciona. Eu tenho uma placa que não tem nenhuma especificação voltada para Raytracing e o recurso funciona dentro da placa, tá? É algo assim que me deixa meio preocupado, tá? Porque parece que realmente muitas coisas que tem nas placas de vídeo poderiam ser utilizadas e eles não utilizam para te forçar a comprar um modelo sempre à frente, tá? É uma coisa assim que não sei. Deixo a opinião de vocês aí no comentário, se vocês acham que é isso mesmo, se não é, se eu fui equivocado na minha opinião. Mas eu acredito, tá? Acredito que só o fato de eu ligar um Raytracing, uma RX 5700 XT, que não tem, que se você entrar em contato com a AMD, ela vai falar para você, não, essa placa não é compatível, você vai ter que adquirir o nosso produto série 6000. E ele ligou e funcionou. Está mais do que mostrado aí que é meio complicado, tá? Faça um teste, deixa no comentário o nível de Raytracing que vocês colocou com o modelo da placa e a gente vai debatendo aí no canal, aí no decorrer. E eu vou ver se eu procuro outros jogos que eu possa ativar esse tipo de recurso via console ou até mesmo com comando, uma linha de comando dentro do próprio jogo. E se eu conseguir, eu vou passando para vocês, tá? Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer sugestão, por favor, deixem nos comentários. Puder assinar o sininho se você não for inscrito, compartilhar o vídeo. O vídeo eu vou agradecer muito. E como eu falei nos nossos vídeos, a gente se vê nos multiplayer da vida. Pessoal, fica com Deus. Fui! Fui!